O meu pai é aqui, olha, essa daqui, acho que é o novinho, sabe? E aqueles ali, aquela ali, gente, garanjo, tachoca, a escura, não tá, sabe? Essas daqui, é as galinhas, essa daqui, os negócios, sabe, não sei o nome. Olha, aqui é os pintinhos, não correu pra lá, e aqui são os pintinhos. Olha, gente, que minutinho que ele é, olha. O meu pai carregou alguns que estavam indo na chocadeira, sabe? Porque ele, ele já, ele já esquentou. Olha. Aquele ali é meu pai. Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Alex Lima Rural, juntamente com a Adessa Cecília, minha filha, fazendo esse vídeo pra vocês aí. E acabei de passar uma raçãozinha ali pra colocar pros pintos, pros pintos novinhos que tem ali, pras codorna. Vou colocar esse cheirinho aqui, pra ficar esses grãos, né? É isso aí, gente, né? Deixa eu ver aí, Alisson. É. Olha, gente. Ali, né, tem outra coisa pra guardar os outros pintos, que não dá pra, que os outros pintos tem que ficar no chão. Que eles gostariam de ficar no chão, que eles gostariam de comer no chão. Aí, meu pai, foi isso daqui, que eu roubava coisa de tinta, pra botar as comidinhas deles. Esse é de dois bairros de fita, um azul e um banco. Olha, outro pinto aqui, ainda é esse. Esse daqui, gente, já cresceu. Esse daqui ainda tá, mas tá um pouco novinho. Eita! E esse daqui é a casa da nossa tia Bica, que ela deixou a gente tirar as pintas, a gelinha. E aí, seu, tá nem com o meu nome, nem com o papai. Deixa daí, pinta. Oi? Oi? Vou botar essa piscina. Não, gente, aí. É um comedor automático, né, seu? É. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até o próximo. Tchau, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra ver dentro de todos os versos. Tchau. Até o próximo.